Chiquinho CDs, ou potência de chique-chique Wesley nos teclados, na pisadinha Só sucesso! E o Mar Ferreira, divulgações, ou potência do Tocantins E perdoar não quer dizer que eu vá voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Wesley nos teclados, ao vivo E só tem som do paletão Wesley dos teclados, na pisadinha E perdoar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Wesley dos teclados, na pisadinha Aloha aí, sai a rodada Eu vou levar ela simbora Na garupa da minha zela Eu e meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita Então fugirão que me resta Eu e meu cavalo e ela Show! Sou baqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas Por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre E ela é de família rica Eu vou fazer o que manda o coração Eu vou casar com ela Eu vou casar com ela Ele querendo Eu vou levar ela simbora Na garupa da minha zela Eu e meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita Então fugirão que me resta Eu e meu cavalo e ela Alô Gilzinho GSMED Parceiro oficial Wesley dos teclados Pra cima Tu baqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas Por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre E ela é de família rica Eu vou fazer o que manda o coração Eu vou casar com ela Ele querendo Não Cantar comigo Eu vou levar ela simbora Na garupa da minha zela Eu e meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita Então fugirão que me resta Eu e meu cavalo e ela Eu vou levar ela simbora Na garupa da minha zela Eu e meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita Então fugirão que me resta Eu e meu cavalo e ela Wesley dos teclados Na pisadinha Alô DJ Ives Oi estilizado A toda a galera do interior Anda comigo A galera do interior É foda Respeita esse meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar um mac Pra curtir não tem hora Para mais um sucesso É assim nos teclados Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Aqui tem o seu valor A gente não tem besteira Mas chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Aqui tem o seu valor A gente não tem besteira Mas chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Respeita esse meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem hora A galera do interior É foda Respeita esse meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem hora A galera do interior Wesley dos Teclados Na pisadinha Ao vivo Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Aqui tem o seu valor A gente não tem besteira Mas chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Aqui tem o seu valor A gente não tem besteira Mas chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior é foda, respeita esse meu povo que veio da roça A galera do interior é foda, bora tomar uma que pra curtir não tem hora A galera do interior é foda, respeita esse meu povo que veio da roça A galera do interior é foda, bora tomar uma que pra curtir não tem hora A galera do interior é foda, respeita esse meu povo que veio da roça A galera do interior é foda, bora tomar uma que pra curtir não tem hora A galera do interior é foda, respeita esse meu povo que veio da roça A galera do interior é foda, bora tomar uma que pra curtir não tem hora Wesley dos teclados, na pisadinha E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Fala você bom, não tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra ao beijão Ela chegou em mim e me falou assim Wesley, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar porra ao beijando Ela chegou em mim e me falou assim Wesley, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar porra ao beijando Hoje mato meu desejo Então me mato o desejo dela Vem comer E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forra pra ser bom, não tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra ao beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forra pra ser bom, não tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra ao beijão Wesley dos teclados, na pisadinha Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar porra ao beijando Ela chegou em mim e me falou assim Wesley, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar porra ao beijando Hoje mato meu desejo Então me mato o desejo dela Canta Brasil! E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forra pra ser bom, não tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra ao beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forra pra ser bom, não tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra ao beijando Vem dançar porra ao beijando Wesley dos teclados Na pisadinha Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Sempre vem! Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caio na madrugada Fiu que tava errada Tá desesperada Louca pra ninguém encontrar Então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada Mas na madrugada vem me procurar Sempre vem! Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Doceiro de amor no ar Caio na madrugada Viu que tava errada Tá desesperada Louca pra ninguém encontrar Então bebe, vem me procurar Wesley dos teclados Na pisadinha Eu vou deixar você embora Mas que a minha maca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas que a minha maca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Tchau! Galera do Barões, grande abraço! Faz sempre que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que há de pinha Quando a gente faz amor E na hora que você tá com a suadinha Eu tenho uma chupadinha E você se arrepiou Eu vou deixar você embora Mas que a minha maca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas que a minha maca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tá com a suadinha Eu tenho uma chupadinha E você se arrepiou Eu vou deixar você embora Mas que a minha maca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas que a minha maca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Wesley dos teclados ao vivo Wesley dos teclados Na pisadinha E a maquilhada tá rolando os paredão Tá tocando as meninas Tão descendo e os cabos Tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir Com uma botina de couro A caneca tá na mão O chapéu tá na cabeça E as meninas vão no chão Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Que forró é esse, Pink Jefferson? Wesley dos teclados Na pisadinha E a maquilhada tá rolando os paredão Tá tocando as meninas Tão descendo e os cabos Tão tudo olhando Desce do cavalo pro curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Com uma botina de couro A caneca tá na mão O chapéu tá na cabeça E as meninas vão no chão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir Galera das vaquejadas de todo o Brasil E a vaquejada tá rolando, os paredão tá tocando As meninas tão descendo e os cabra tão tudo ao lado Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir Com uma botina de couro, uma caneca tá na mão O chapéu tá na cabeça e as meninas vão no chão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir Wesley dos Teclados Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Galera dos paredões de todo o Brasil É sucesso, é Wesley dos Teclados Wesley dos Teclados Na pisadinha Disse que tá apaixonada Que quer ser minha namorada Desculpa falar Mas tem outras querendo sentar Minha coroa ficou borrada Quer que eu traga uma em casa pra poder fechar E apresentar para a família Eu já tô fechado Com uma ousa de uma rebola de lado E a outra vez jogar por cima Elas não entendem Compromisso prende Solteiro sempre tem uns contati no pente Hoje eu saio com a loirinha Mãe eu sinto a moreninha E minha mãe Tem uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a loirinha Mãe eu sinto a moreninha E minha mãe Tem uma nora pra cada dia Pim, Timson Nos Teclados Disse que tá apaixonada Que quer ser minha namorada Desculpa falar Mas tem outras querendo sentar Minha coroa ficou borrada Quer que eu traga uma em casa pra poder fechar E apresentar para a família Eu já tô fechado Com uma ousa de uma rebola de lado E a outra vez jogar por cima Elas não entendem Compromisso prende Solteiro sempre tem uns contati no pente Hoje eu saio com a loirinha Mãe eu sinto a moreninha E minha mãe Tem uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a loirinha Mãe eu sinto a moreninha E minha mãe Tem uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a loirinha Mãe eu sinto a moreninha E minha mãe Tem uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a loirinha Mãe eu sinto a moreninha E minha mãe Tem uma nora pra cada dia Wesley dos teclados Na pisadinha Alô Expedito Manda com a Sampal Mãe eu sinto a moreninha E assim Tu tá querendo tá Tu tá gostando tá Tu quer o velho né Tu tá doidinha né Vem pro velho Vem Tu quer o velho Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem pro véi, vem! Tu quer o véi, porque sabe que aqui tem Que forró é esse pintinho som? Wesley dos teclados na pisadinha Fui no forró, tava uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O véi pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o salão do midim E no segundo se ouviu um monte de chá No agarrado o véi dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem pro véi, vem! Tu quer o véi, porque sabe que aqui tem Tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem pro véi, vem! Tu quer o véi, porque sabe que aqui tem Alô, Robertão! Segura esse forró! Ao vivo, Wesley dos teclados! Galera de Brasília, galera de Brasília! Cuida que o Wesley dos teclados tá chegando, assim, ó! Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem pro véi, vem! Tu quer o véi, porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem pro véi, vem! Tu quer o véi, porque sabe que aqui tem Galera da Fazenda São José Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de galo que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, meu laço me espora, meu velho jibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da Fazenda e rodar de viola, no vai espora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que meu pai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de galo que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, meu laço me espora, meu velho jibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da Fazenda e rodar de viola, no vai espora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que meu pai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Wesley dos Teclados, na pisadinha Eu tô com pressa, vontade louca, tô decidido a beijar sua boca Desde esse, dá pra nascer, eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão, é assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto, o meu eu já tenho se eu conquisto É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia Se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia Se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar um cheiro no cangote, se não arrepiar se me devolve Deixa eu dar um cheiro no cangote, se não arrepiar se me devolve Wesley dos Teclados, na pisadinha Eu tô com pressa, vontade louca, tô decidido a beijar sua boca Desde esse, dá pra nascer, eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão, é assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto, o não eu já tenho se eu conquisto É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia Se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia Se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar um cheiro no cangote, se não arrepiar se me devolve Deixa eu dar um cheiro no cangote, se não arrepiar se me devolve Wesley dos Teclados, na pisadinha É sucesso em todo o Brasil! E é claro, Wesley dos Teclados canta pra você! Passa, viu no sax! Já é a quinta vez que você chega assim do nada E tome a cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez E eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz! Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Sem que nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Show! Já é a quinta vez que você chega assim do nada Que dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então vem Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Senta em nós, não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai 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 Ola WESLEDOS TECLADOS Wesley dos teclados Na pisadinha Alô amor, aqui quem fala é seu vaqueiro Tô com saudade do seu cheiro Tô indo te ver agora, em dez minutos chego aí na sua porta Me espera meu amor, que eu tô chegando a te ficar daquele jeito Aguenta aí que eu tô chegando, ela não quer playboy nem filhinho de papai Ela quer a pegada que me satisfaz, o que ela gosta não é dinheiro Ela quer o batido do vaqueiro Aguenta aí que eu tô chegando, ela não quer playboy nem filhinho de papai Ela quer a pegada que me satisfaz, o que ela gosta não é dinheiro Ela quer o batido do vaqueiro Alô Eliseu! Aumenta o som do paredão Wesley dos teclados, na pisadinha Alô, amor, aqui quem fala é seu vaqueiro Tô com saudade do seu cheiro Tô indo te ver agora Em dez minutos, chego aí na sua porta Me espera, meu amor Que eu tô chegando, vou te pegar daquele jeito, hein? A cliente aí que eu tô chegando Ela não quer playboy, nem filhinho de papai Ela quer a pegada que me satisfaz Porque ela gosta, não é dinheiro Ela quer o batido do vaqueiro Aguenta aí que eu tô chegando Ela não quer playboy, nem filhinho de papai Ela quer a pegada que me satisfaz Porque ela gosta, não é dinheiro Ela quer o batido do vaqueiro Wesley dos teclados, na pisadinha Aguenta coração Passarinho no sax Lembro que no começo era diferente Nunca faltava amor, tinha tempo pra gente Hoje você nem faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas vi que aquele amor era só a fachada Você me usando pra sentir prazer Eu só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor, morto e iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com prazer Se queira o prejuízo Essa é a pancada É Wesley dos teclados ao menos Lembro que no começo era diferente Nunca faltava amor, tinha tempo pra gente Hoje você nem faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas vi que aquele amor era só a fachada Você me usando pra sentir prazer E eu só me enganava Quem sabe que solta a voz Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor, morto e iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com prazer Fiquei no prejuízo Ei, coração marmão Ei, coração marmão Ei, coração marmão Bora, bebê Bora, bebê Wesley dos teclados, na pisadinha Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor, morto e iludido E eu fazendo amor, morto e iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com prazer Fiquei no prejuízo Wesley dos teclados, na pisadinha Lado a lado É sucesso Wesley dos teclados, canta pra você Tio Man na guitarra Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadras a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar Mas vamos devagar Não é tão fácil assim Tá nos planos, a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois te bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você pouco a pouco Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadras a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar Mas vamos devagar Não é tão fácil assim Tá nos planos, a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois te bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você pouco a pouco Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois te bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você pouco a pouco Show! Tchau! 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 Obrigado.